Eu sou ursinho Gami, sou ursinho Gami 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 Eu sou um ursinho e todo o sassu o ursinho Gami Eu sou um ursinho Gami, sou um ursinho Gami Eu sou um ursinho Gami, sou um ursinho Gami Eu sou um ursinho e todo o sassu o ursinho Gami Eu sou um ursinho Gami, sou um ursinho Gami Eu sou um ursinho e todo o sassu o ursinho Gami Eu sou o ursino gami, sou o ursino gami Eu sou um dos, um dos, um dos, um dos, um dos, um ursino gami Eu sou o ursino gami, sou o ursino gami Eu sou um dos, um dos, um ursino gami Eu sou um dos, um dos, um dos, um ursino gami Eu sou um dos, um dos, um dos, um dos, um ursino gami Eu sou ursino gami, sou ursino gami Eu sou ursino gami, sou ursino gami Eu sou um doce, sou um doce, sou um doce, sou um simogami Eu sou um simogami, sou um doce, sou um doce, sou um simogami Eu sou um simogami, sou um simogami Eu sou um doce, sou um doce, sou um doce, sou um simogami Eu sou o Simogami, sou eu o Simogami, eu sou o Simogami, eu sou o Simogami, sou eu o Simogami, eu sou a nossa mandosa, sou o Simogami. Eu sou o Simogami, sou eu o Simogami, eu sou o Simogami, eu sou um doce muito doce, sou o Simogami. eu sou ursino gami EU SOU O SOMO GAMI Eu sou um doce, um doce, sou um arsino gani Eu sou um ursino gani, sou um ursino gani Eu sou um doce, um doce, sou um ursino gani Eu sou um ursino gani, sou um ursino gani Eu sou um doce, um doce, sou um arsino gani Eu sou um ursino gani, sou um ursino gani Eu sou ursinho Gami, sou ursinho Gami 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 Eu sou o Ursinho Gami, sou eu o Ursinho Gami Eu sou um doce muito doce, sou o Ursinho Gami Eu sou o Ursinho Gami, sou eu o Ursinho Gami Eu sou o Ursinho Gami, sou eu o Ursinho Gami Eu sou o Ursinho Gami, sou eu o Ursinho Gami E magumisou-se, e magumisou-se E aí Sousa